Com o aumento do número de investidores, vários bancos e corretoras estão correndo atrás de abaixar as suas taxas de corretagem, abaixar todas as suas taxas e até mesmo zerar as taxas para o investidor, para os seus clientes, para atrair o máximo de pessoas possível para a sua base de clientes e tentar monetizar de alguma outra forma esses clientes. E já são várias corretoras que têm taxa zero, né? É o Banco Inter, é a Clear, a Rico zerou recentemente, o Nubank comprou a Easy Invest, possivelmente vai entregar um produto e serviço de muita qualidade também com preço baixíssimo, até mesmo vai zerar as taxas. Enfim, existem várias corretoras no mercado que possuem taxa zero e agora existe uma nova corretora que é a corretora do C6 Bank. Então se você já tinha conta no C6 e já era um cliente, agora você pode comprar ações na prática ali pelo aplicativo do C6. O C6 criou a sua corretora de investimentos que está lá integrada ao seu aplicativo e agora você pode comprar ações, fundos imobiliários, tudo isso pelo aplicativo do C6 e é exatamente isso que nós vamos falar no vídeo aqui de hoje. Eu quero te mostrar na prática dentro do aplicativo como comprar ações pelo C6 Bank. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de como investir na prática ali o passo a passo no Home Broker de várias outras corretoras também. Deixa seu like aqui embaixo e me conta nos comentários qual corretora que você utiliza, qual corretora que você quer utilizar e qual que você acha que eu deveria fazer um tutorial desse passo a passo investindo na prática para você entender melhor como que funciona todo o processo. Deixa aqui nos comentários que possivelmente eu gravo um vídeo também sobre ela, beleza? Mas vamos lá direto ao ponto sem muita enrolação, possivelmente você até já deve saber que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando tudo sobre o C6 Bank, falando se vale a pena ou não, mostrando todos os serviços que eles têm. Então não vou me alongar muito em tudo isso que tem na plataforma. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o C6, vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas aqui nesse vídeo nós vamos falar exclusivamente do Home Broker, da plataforma para você comprar ações, comprar qualquer título de renda variável pelo C6, beleza? Bom, então estou aqui com o aplicativo do C6 aberto, nós já vamos fazer o login e entrar aqui direto na minha conta e a gente já cai nessa tela principal que possivelmente se você é cliente você já deve conhecer muito bem. E aí para a gente investir, a gente vai ter que buscar aqui embaixo cadê a parte dos investimentos. Então a gente entra aqui e possivelmente na hora que você vai investir em renda variável você vai ter que preencher algumas informações antes de você começar a investir, que são elas. Você vai ter que entrar num formuláriozinho que vai ser como se fosse um chat, um robozinho te perguntando algumas informações com as respostas lá para você preencher e você vai ter que preencher esse chat para descobrir qual é o seu perfil de investidor. Isso é obrigatório, um teste de suitability que várias corretoras têm para você investir e ela saber exatamente que tipo de produto que é o recomendado para você, se você pode ou não investir em ações. Então é importante fazer esse passo a passo, seguir esse chatzinho. É bem simples, bem didático as perguntas lá para você responder, super simples, não tem mistério nenhum. E aí depois você vai ter que aceitar os termos de intermediação e custódia para você realmente concordar com os termos de uso, igual você faz em qualquer outro site aí da internet, qualquer outra corretora, banco, você também tem que fazer isso. Mas isso é super simples, está lá o passo a passo, não tem mistério nenhum. E aí a gente cai depois nessa tela aqui falando para você começar a investir agora. Então a gente clica aqui em investir e tem essas categorias, renda fixa, fundos e renda variável. Renda fixa e fundos já são um pouco mais antigas, inclusive, e a mais recente é a renda variável. Então na hora que a gente entra aqui, a gente já tem uma lista de várias ações, vários BDRs, vários fundos imobiliários que a gente tem aqui para a gente investir. Então tem tudo aqui, está em ordem alfabética, é só a gente ir descendo para a gente procurar alguma que a gente queira, caso você não entenda exatamente qual que é o código de cada uma das empresas. E aí você tem o código e embaixo tem o nome. Então aqui tem o banco PAN, que é BPAN4. Então se você não sabe exatamente o que significa cada código, cada sigla, de qual empresa que é, você consegue ver embaixo de qual empresa que esse código está se referindo. Mas aqui a gente vai falar o exemplo com as ações de Itaú. Então se a gente quer procurar as ações de Itaú, eu já sei que as ações de Itaú chamam Itube 3 ou Itube 4, então a gente digita aqui Itube e já vão aparecer aqui as duas ações, tanto a ordinária quanto a preferencial. Para você entender, isso não é nenhuma recomendação de compra, eu não estou falando que você deve comprar ou não ações de Itaú, só estou usando como exemplo que é uma das maiores empresas do Brasil, que muita gente conhece, mas não necessariamente é uma boa opção você comprar agora nesse preço. Existem vários fatores que você deve analisar antes de comprar uma ação. Você não tem que ficar olhando o gráfico para saber se vale a pena ou não. Você tem que analisar exatamente a empresa, se vale a pena você se tornar sócio daquela empresa pelos presos atuais, como está o mercado, como estão os concorrentes. Eu tenho alguns vídeos que você pode olhar aqui no canal também, como analisar empresas, como começar a investir na Bolsa, isso tudo. Já tem alguns vídeos aqui, não vou me alongar muito nessa parte. E a gente aqui vai ter que escolher, por exemplo, qual dessas ações. Vamos clicar aqui na Itube 3. E aqui a gente já tem algumas informações, que é o código, o nome do Itaú, a gente vê que o mercado está aberto, então a Bolsa fecha 5 horas, tem o aftermarket depois, mas ela fecha 5 horas. O último valor da negociação das ações de Itaú foi R$ 21,88, e as ações estão subindo 0,88% no dia de hoje. E além disso, aqui a gente consegue ver qual é o preço máximo, qual é o preço mínimo e qual foi o preço de abertura do dia. E aqui não está aparecendo para vender, eu não consigo clicar em vender, porque eu não tenho ações do Itaú aqui no C6, então eu não consigo vender uma ação que eu não tenha, faz sentido. Então a gente vai clicar aqui em comprar para começar a investir em ações. E aí aqui tem várias informações e está super didático, vocês vão ver que é muito simples de entender. Primeiro você vai ter que falar aqui quantas ações que você quer comprar. Você pode comprar, por exemplo, de uma em uma, e aí nesse caso vai preencher aqui embaixo no lote fracionário, que você pode comprar unidades, ou caso você queira, por exemplo, comprar de 100 em 100, você vai comprar as ações no lote padrão, que são os lotes de 100. E aí, às vezes, esses lotes podem acabar tendo um preço um pouquinho diferente, alguns centavos de diferença por ação. Isso é super normal, porque eles são negociados separadamente, mas a tendência é que eles fiquem muito próximos mesmo, então não faz tanta diferença assim, ainda mais se você não for investir milhões, essas questões de centavos não vão fazer diferença nenhuma no seu patrimônio no longo prazo. E aí você pode selecionar exatamente qual é o valor que você quer. Você pode selecionar aqui e digitar, vamos supor que eu quero comprar 108 ações de Itaú, nesse caso eu vou comprar 100 ações no lote padrão, que você compra de 100 em 100, e as outras 8 eu vou comprar no lote fracionário. Ah, mas aí depois se eu comprar no lote fracionário, eu posso vender essas ações no lote padrão? Se você, por exemplo, comprar 108 e depois comprar mais 92 ações, aí sim você pode vender 200 ações no lote padrão, afinal a ação é exatamente a mesma, gente, não muda absolutamente nada. A diferença é como se você estivesse comprando no atacado ou no varejo, se você vai comprar um pacote fechado com 100 ou se você vai comprar unidades. Mas se você comprar unidades e chegar no momento junta o mesmo pacote de 100, se você quiser você pode vender como se fosse no atacado sem problema nenhum. E aqui embaixo vai mostrar os detalhes da sua ordem, o tanto que você vai comprar, o tanto que você vai precisar para gastar nas ações de Tube 3, as 100 ações, e também as ações de Tube 3F, que seriam as 8 no mercado fracionário. Aí você vai ter uma pequena taxa da B3, que ela é cobrada em todas as corretoras, mas você consegue ver também que a taxa de corretagem é 0 para o C6 Bank. Mas para finalizar você vê aqui que tem esse botão para você enviar a ordem. Eu não posso enviar a ordem porque o saldo na minha conta está insuficiente para fazer essa operação, eu não tenho R$2.000 na minha conta, na verdade eu tenho R$0 na minha conta do C6 nesse momento, então eu não posso enviar essa ordem de compra. Mas caso você tenha o saldo necessário para comprar aquela quantidade de ações que você deseja, vai aparecer aqui o botãozinho amarelo, você clica em enviar e você possivelmente vai ter que digitar alguma senha, alguma confirmação para garantir que é você e você não investir sem querer também. Você tem que ter essa confirmação, mas é super simples, super fácil. E aí depois, caso você já tenha ação, você queira vender, você pode voltar aqui, você entra nas ações de YouTube, aí você vem aqui em vender, digita lá o preço que você quer vender aquela ação, a quantidade que você quer vender, e aí tudo certo também, sem mistério nenhum. E tem outra coisa que eu esqueci de falar aqui, caso você não queira comprar o preço da ação pelo preço de mercado mesmo, você quer só colocar uma ordem lá no preço específico, e se por acaso aquela ação atingir o preço que você deseja, você pode também, é só clicar aqui nesse lapizinho que vai perguntar quando você quer pagar por cada ação. Então imagina, o último valor negociado foi R$21,85, mas eu só estou disposto a pagar no máximo R$21. Então eu coloco aqui R$21 e confirmo, e aí vou colocar essa ordem lá no mercado para, se alguém quiser vender essa ação por R$21, o meu negócio vai estar fechado, então isso é possível também, e eu posso fazer a mesma coisa tanto para as ações do lote padrão quanto do lote fracionário aqui, então funciona exatamente a mesma coisa. Se eu quiser comprar por R$21,10, por exemplo, vai ficar aqui R$21,10 em um e R$21 no outro, então não tem mistério nenhum. E aí quais são as formas que você pode ganhar dinheiro com a ação? Só vendendo por um preço mais caro que você comprou? Não, na verdade existem várias formas de você ganhar dinheiro investindo em uma ação, vou deixar aqui na descrição um link também te mostrando seis formas diferentes que você pode lucrar com ações, uma delas é de fato o ganho de capital, vender por um preço mais alto do que você comprou, mas não é exatamente o que eu te recomendo fazer, existem formas mais interessantes, mais inteligentes, de você se investir em ação, você investir se tornando sócio de fato daquelas empresas pensando no longo prazo. Por hoje é isso, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aí de novo, caso você não tenha deixado no início, e eu espero muito que você tenha gostado, se você tiver alguma sugestão também de corretora para eu gravar investindo na prática ali o dinheiro, para você entender melhor como que funciona o home broker e tudo mais, lembra de deixar nos comentários que possivelmente tiver muita gente pedindo vários likes em algum comentário específico, eu até venho a gravar um vídeo desse também, de acordo com a demanda de vocês, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.